Fala galera do X-Play Games Brasil, tudo beleza? Bom, aqui é o Felipe, hoje eu estarei fazendo o vídeo, não o vídeo comentado, mas eu estarei deixando um desafio para vocês, né, de Minecraft que eu fiz, e demorei acho que uns 2, 3 dias para fazer ele, eu estava fazendo para o meu server e tudo, eu falei, quer saber, já que nós estamos muito tempo sem postar vídeo no nosso canal, eu resolvi postar. Então está aqui o desafio, vou mostrar como que é, não vou julgá-lo ele, porque senão vai dar um spoiler, e eu não quero spoiler nada, já que é o meu desafio, né, super fácil, pessoal, vocês vão demorar uns 5 minutos, estou com uma skin aqui nova, porque será? Porque é Natal, Natal já passou, mas é Natal atrasado, sabe, também tem que fazer um vídeo de Natal, né, no blog, já que a gente estava sem, mas sempre não postava, então vamos lá, é, eu não sei nem qual que é o meu skin, tá, está aqui, é, aí tem um baúzinho aqui, que vai ter umas maçãzinhas, aí aqui vai estar o desafio, bem-vindo ao desafio. Você vem, caminha aqui, é, você precisará decorar a inteligência, não vou mostrar mais ali na frente, que já é spoiler, ali já começa o desafio, já. Então é isso, pessoal, se você também tiver desafio, mande para o nosso e-mail, xplaygamesbrasil.com, entre no nosso blog, xpgbr.com, nosso twitter, xplaygamesbr, e na nossa comunidade do Orkut, e também no nosso canal do Youtube, xpgbr. Será tudo na descrição e junto com o download desse mapa, beleza, pessoal? E um feliz Natal a todos atrasados, e fim de ano, né, também, né, porque não está atrasado, e um bom fim de ano, ano novo, né, e falou aí, pessoal. Falou! Falou!